2021 chegando na telinha do Se Liga Espírito Já contamos pra vocês que será uma temporada diferente Teremos novidades aqui a começar deste derradeiro episódio Onde iremos atender um pedido da Teodora e do Caio Filhos da minha amiga Carolina Laje Fica até o final desse episódio Que você vai descobrir três tipos de sentido aranha Um dos poderes do Homem-Aranha que tem dentro da gente Bora? E entrando no nosso tema de hoje Quero dizer pra vocês que a gente vai abordar só um dos poderes do Homem-Aranha Que é o sentido aranha Antes de falar do sentido aranha do Peter Parker É muito importante a gente lembrar que uma aranha naturalmente Ela tem uma sensibilidade aguçada Vocês já viram aquela teia de aranha bem grande assim? Caiu um bichinho na teia da aranha Cara, ela dispara na mesma hora e consegue lá pegar o bichinho Qualquer toque na teia dela, ela percebe E se for um perigo, ela, ó, corre São sentidos muito bem desenvolvidos Quando o Peter Parker se transforma no Homem-Aranha Isso vem pra ele através do sentido aranha Antes de começar, eu já vou pedir você Pra se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro Aqui e ativar o sininho pra não perder as suas novidades Se você puder, aí já dá aquela curtida aí E vamos participar daquilo que vocês acham interessante Dentro dos comentários O sentido aranha vai ajudar o Peter Em vários momentos da sua trajetória Um dos que eu mais me amarro é no filme do Homem-Aranha 2, em 2004 Você deve lembrar Ele tá lá sentado numa cafeteria Tomando um cafezinho lá com Mary Jane Trocando umas ideias Pronto pra se declarar pra ela Quando, de repente, faz aquele som na tela de Como é que é o som? Uiu! Ele percebe Que um carro tá vindo por detrás dele Sendo lançado pelo Dr. Octopus Ele pega a Mary Jane Dá uma rotação assim, ó Câmera lenta Bota vídeo aí, gente Não bota eu não Uma coisa de super-herói mesmo Só que não adianta que depois a Mary Jane é sequestrada pelo Dr. Octopus Ele tem que fazer tudo lá E você vai assistir o filme pra saber o que acontece Esse é o Peter Mas eu digo que você também tem o seu sentido aranha Tem, e ele é frenético Eu vou te dar três tipos diferentes de sentido aranha Que moram aí dentro E se você for olhar lá nosso livro dos Espíritos Nosso livro dos Médiuns Você vai perceber muito bem isso Primeiro dos sentidos aranha que nós temos O instinto Ele tem totalmente a ver com a nossa evolução animal A evolução do nosso organismo Que passou por diversos estágios no mundo animal em si E no estágio ominal também E nesse meio existiam os predadores Cobra, uma aranha, uns bichos assim E os estudiosos fizeram trabalhos recentes Falando que pegaram crianças por seis meses E colocaram elas na frente de uma imagem, foto De uma cobra, por exemplo E de um rinoceronte, por exemplo E de um cachorro E de uma aranha Quando as crianças viam a cobra e a aranha A pupila delas dilatava De medo Uma série de reações internas já dizendo medo Ou seja, o organismo estava pronto Para temer, se proteger ou buscar alguma ajuda Frente àquele perigo O rinoceronte, o cachorro A criança já ficava tranquilinha Dava uma risadinha Quando aparecia a barata Não se tem o registro Porque fugia todo mundo da sala Depois dessa piada muito ruim Vamos ao nosso segundo sentido aranha Que é a nossa memória intuitiva A memória espiritual De vivências passadas Que nós tivemos, talvez até aqui na Terra Ou quem sabe em outros lugares E que a gente consegue lembrar de pessoas De acontecimentos De um trabalho que a gente exerceu Um dos casos que mais me marcaram Quando eu li Quando eu ainda era adolescente Era do menino chamado James De dois anos No livro A Volta Ele contava para os pais Que ele era piloto de um avião Que foi abatido pelo japonês Na Segunda Guerra Mundial E que tinha levantado o voo De um navio específico O menino deu um nome ainda para os pais Ele participou de um desses encontros Com esses tripulantes Dizendo o nome deles Contando casos E os caras falavam É isso mesmo Isso aconteceu Como que o menino tão pequeno Tinha essa memória, né? É a nossa memória Intuitiva E espiritual Exatamente essa capacidade Da gente lembrar De vidas passadas De ter uma intuição Das nossas vidas anteriores Para o James é muito claro Eu já não lembro nada da minha Zero, 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 zero Esse sentido aranha Minha aí desligado Terceiro e último tópico É a sua intuição mediúnica Nesse caso Essa intuição chega Por uma soprada Que o espírito solta aí Nos seus ouvidos Na sua mente No seu coração Podendo ajudar você A se prevenir de um perigo Ou então Indicando para você Um caminho melhor a seguir Sei lá Umas coisas assim Que vem assim na lata Assim do nada Você já deve ter percebido isso Eu vivi uma história dessa Que eu queria dividir com vocês Eu era ainda lá Sei lá Tinha meus 20 anos 19, não sei E eu ia para uma festa Muito maneira Que eu estava esperando muito Até porque a garotinha Que eu gostava na época Estaria lá Meu pai me levou Para aquela festa E falou Hoje eu não vou poder Buscar você E era muito longe Eu teria que ir De carona com os amigos Mas cara Eu cheguei lá Eu senti um mal estar Tão grande Uma vontade de ir embora Tão grande Cara Eu simplesmente peguei E fui andando Tudo que eu tinha para andar E não é que no dia seguinte Eu descobri que meus amigos Se envolveram numa briga E que se eu estivesse lá Provavelmente Não sei nem o que teria acontecido Nem sempre vamos conseguir Ouvir o nosso sentido aranha O problema não é só Não ouvir o sentido aranha Porque a gente não ouve Muitas vezes Essas intuições que vem O nosso instinto E tal O problema maior Eu acho que é a gente Tampar os ouvidos E falar assim Não Eu vou fazer do meu jeito Eu quero realmente Ficar o dia inteiro Mexendo no celular Ver uma série de séries Para a vida inteira E acabar com o meu dia Fazendo essas coisas Ou então entrar em discussões Intermináveis E simplesmente criar inimizades É A gente conseguir passar A perceber Essas escutas Essas intuições É muito importante Porque São espíritos Que nos querem bem Mas Nem sempre Existe o falso sentido aranha E sobre eles A gente conta Num outro episódio E você Tem algum caos Sobre o seu sentido aranha Algumas experiências Que você já viveu Que quer compartilhar Com a gente Coloca aqui nos comentários Além disso Entrem no site Da Rádio Rio de Janeiro Para conhecer O nosso clube da fraternidade Isso é muito importante Porque ajuda A manter a nossa Rádio Rio de Janeiro E também Faça como a Teodora E o Caio Sugiram pra gente Episódios Alguma coisa Que você acha legal Da gente trazer Aqui pro Se Liga Espírito Alguma conversa Etc E tal E compartilhe Gente Esse vídeo Com outras pessoas Com evangelizadores A gente tem tentado Criar aqui um material Que possa servir De base Para algumas reflexões Interessantes Nas nossas mocidades Nas nossas evangelizações E qualquer outra coisa O grupo de estudo Tanto faz Porque o objetivo É criar algo Que seja muito legal Pra você Beleza? Até o próximo Se Liga Espírito Um grande abraço No seu coração Fiquem com Deus Tchau, tchau